Veja-o antes e depois da novela mexicana Rebelde. Até o final deste vídeo você ficará bastante surpresa com tantas mudanças. Já escreva no comentário qual ator era o seu favorito e de que cidade você é. Diego Boneta deu vida ao Roco. Ele nasceu no dia 29 de novembro de 1990, hoje ele está com 32 anos de idade. Zoraida Gomes, ela interpretou a Jose. Ela nasceu em 31 de maio de 1985, atualmente ela está com 37 anos de idade. Carla Cossil, ela viveu a personagem Pilar. Ela nasceu em Cuba no dia 22 de junho de 1985, atualmente ela está com 37 anos de idade. Minel Conde, ela interpretou a Alma Hay, atriz, cantora e dançarina. Ela nasceu em 29 de setembro de 1970, hoje ela está com 52 anos. Stefania Villarreal, ela fez a Celina. Ela nasceu em 11 de março de 1987, atualmente ela está com 35 anos de idade. Antes de continuar, deixe aqui abaixo nos comentários, qual ator de Rebelde era o seu favorito e de que cidade você é. Sua opinião é muito importante para nós. Angelique Boyer, ela interpretou a Vicky, ela atuou em diversas novelas do México, como em Teresa, Abismo de Paixão e O Que a Vida Me Roubou e muito mais. Ela nasceu na França, em 4 de julho de 1988, no momento ela está com 34 anos. Jack Duarte, ele interpretou Tomás. Ele nasceu em 7 de abril de 1986, atualmente ele está com 37 anos de idade. Rodrigo Neme, ele deu vida ao Nico. Nasceu em 22 de agosto de 1982, hoje ele está com 40 anos de idade. Ed Villard, ele interpretou Tel. Ele nasceu em 2 de novembro de 1988, atualmente ele está com 34 anos. Maitê Perrone, ela viveu Lupita. Ela atuou com o protagonista na novela Gata e Cuidado com Anjo. Ela nasceu em 9 de março de 1983, hoje ela está com 40 anos de idade. Cristófero Kerman, ele interpretou Diego. Além de ator ele é empresário, compositor e cantor. Ele nasceu no dia 21 de outubro de 1986, atualmente ele está com 36 anos. Cristófero Kerman, ele interpretou Giovanni. Ator e cantor, ele nasceu no dia 7 de agosto de 1983, atualmente ele está com 39 anos. Alfonso Herrera, ele deu vida ao Miguel. Ele nasceu no dia 28 de agosto de 1983, hoje ele está com 39 anos de idade. Dulce Maria, ela deu vida à personagem Roberta. Atriz e cantora, ela nasceu no dia 6 de dezembro de 1985, atualmente ela está com 37 anos de idade. Ana Ri, ela interpretou a Mia. Atriz e também cantora, ela nasceu em 14 de maio de 1983, atualmente ela está com 40 anos. Ela tem um filho e hoje é casada. Assista ao próximo vídeo que está passando na sua telinha. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Um grande abraço e até a próxima se Deus quiser.